Item 10, processo RT8.500, 11, 98, 2015 e 29. Requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Roraima, com vistas ao aporte de recursos recursos da conta de consumo de combustíveis fósseis. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que a pedido de sustentação rural. Por meio da carta CTA-DR 062-2014, de 14 de novembro de 2014, a Eletrobras Distribuição Roraima solicitou a antecipação de recursos na conta de consumo de combustíveis fósseis para abastecer a tancagem inicial da geração termoelétrica adicional imposta pelas portarias MME 396, de 2013 e 006, de 2014, bem como o pagamento mensal dos custos fixos do aluguel de máquinas. A concessionária asseverou que o seu faturamento mensal é incompatível com os dispêndios então apresentados. Mediante o ofício 342-2014, de 23 de dezembro de 2014, a SRG manifestou-se pela impossibilidade do atendimento do pleito, na medida em que a sistemática da CCC consiste no reembolso dos custos de geração em corridos, não havendo, portanto, embasamento legal para a antecipação desse recurso. Por meio da carta CTA DR-010-2015, de 14 de dezembro de 2015, a EDRR reiterou o pleito, avaliando dois cenários, com e sem o fornecimento de energia proveniente da Venezuela, assim solicitou tratamento específico para a concessionária, no sentido de antecipar, excepcionalmente, os procedimentos relacionados ao reembolso dos custos de geração nos sistemas isolados, estabelecido na resolução 427-2011, em face do cenário crítico em que se encontra a carta concessionária de distribuição. E por meio da nota técnica 023-ASRG, em 30 de março de 2015, analisou o mérito do pleito da distribuidora. Na sessão do sorteio público ordinário nº 12, de 2015, em 30 de março de 2015, o processo freio distribuído é o relatório. Convido o doutor Nelisson Sérgio Howell, representante da Boa Vista Energia S.A. Bom dia a todos. Na dor de entrada da hora já poderia ser boa tarde, né? Quero cumprimentar a mesa na pessoa do diretor-geral, Dr. Romeu, e usar esse espaço para, mais uma vez, manifestar a indignação, vamos dizer assim, da nossa empresa Boa Vista, com relação a essa questão, geração térmica para atendimento ao mercado de Roraima. Nós vemos sofrendo com essa questão desde 2010 para 2011, quando a Venezuela comunicou que iria cortar lá algo em torno de 60 megawatts de energia oriunda de Guri, e que nós teríamos, e que teria então que ter geração própria no município de Boa Vista. Digo assim, até no estado de Roraima, porque é a própria Boa Vista que abastece a ED, a SER, que é a empresa concessionária do estado que atende o interior. Em parte, né? Mas a grande maioria é suprido pela própria Boa Vista. Bem, nós lá naquela ocasião já alegávamos que a nossa expertise, enquanto distribuidora, ela é efetivamente de distribuição. Nós não temos nenhuma expertise com relação à geração. Tanto que, para isso, nós herdamos, digamos assim, um contrato da Eletronorte, quando esta era a concessionária de distribuição, e tinha a concessionária de distribuição do município de Boa Vista. Nós herdamos um contrato que pode chegar a até 200 megawatts de demanda média, desde que, evidentemente, a Venezuela tenha essa energia disponível. Mas esse sistema da Venezuela para o Brasil foi degradando, 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 e hoje nós estamos com a capacidade da linha em torno de 95 megawatts apenas. E, naquele momento, nós recebemos uma determinação por uma portaria ministerial, número 58, se eu não me engano, de 2010, determinando que a concessionária Boa Vista disponibilizasse até 60 megawatts de energia térmica no município de Boa Vista, justamente para suprir essa condição de interrupção de Guri. Nós, mais uma vez, manifestamos o nosso pesar de dizer nós não somos geradores. Nós temos um contrato e se alguém tem que suprir esse contrato por deficiência da Venezuela, essa é a nossa supridora, Eletronorte. Mas, mesmo assim, a determinação ficou de que há Boa Vista que o faça. Ok. Corremos atrás, contratamos em tempo recorde quase que em dois meses, e lá estavam os 60 megawatts disponibilizados, gerando. Guri, efetivamente, cortou e nós conseguimos manter essa geração lá e manter a cidade e o Estado sem nenhum apagão. Bem, ocorre que, passado o período desses contratos, logo após o fim das outorgas, este colegiado aqui também foi instado a nos ajudar, porque nós precisávamos manter aqueles 60 megawatts lá e tudo o que a 1211 dizia era por 36 meses, acabou isso, acabou a concessão, acabou a outorga, e aí estamos lá, estávamos lá há quase dois anos pagando essa energia e não tendo reconhecimento tarifário. Bem, naquele momento, esse colegiado nos ajudou e muito foi decisivo na condução do processo junto ao Ministério de Minas e Energia, quando saiu, então, a portaria determinando que lá fossem mantidos aqueles 60 megawatts que estava e, adicionalmente, com mais duas portarias, fossem disponibilizados, até agora o ano de 2015, 189 megawatts de potência instalada para suprir o crescimento da demanda enquanto não sai o linhão de Manaus, Boa Vista, e que a segurança, como eu disse, saiu de 200 para 95 megawatts, que poderia perder total a Venezuela e nós tínhamos que ter energia lá de backup suficiente para isso. Bem, desde essa ocasião, e isso é o ano passado, a gente vem mantendo contatos sucessivos, sucessivos, tanto aqui com a agência quanto com o Ministério, e as portas não estão abertas para que nós possamos resolver o problema que eu vou apontar aqui para os senhores. eu não sei se eu consigo passar a próxima aqui, estou tentando, mas... Ok. A nossa situação atual, então, no ano de 2014, nós tínhamos um mercado de 991 mil megawatts por ano, 103 megawatts médios ano, o fornecimento da Eletronorte de 94, como eu disse para vocês, na média de 95, por aí, 20 de megawatt térmico. Isso nos dá um desembolso financeiro com combustível da ordem de quase 11 milhões de reais por mês, que eu estou falando, o custo de locação desses 60 megawatts que lá estão da ordem de 3 milhões e 400, um total mês de 14 milhões, o que dá 173 milhões por ano. Bem, se nós compararmos lá o final, nós já vamos ver onde é que está o nosso problema. Vamos para 2015, que seria a próxima situação, ou seja, é um cenário 1 onde o mercado vai crescer em torno de 7%, para 1 milhão e 60 mil megawatts médios, megawatt hora, totalizando 121 megawatt médio. O fornecimento da eletronauta vai cair mais ainda, pelo que está assegurado, a ordem de 85, a geração térmica de 36. Consequentemente, nós já teríamos que disponibilizar a nova usina de Monte Cristo, os outros 20 megawatts da sua energia que vai ficar em distrito e 12 megawatts que vai ficar lá em Novo Paraíso para abastecer o mercado da SER. A floresta que nós já temos lá, de 20 megawatts, e o distrito a floresta que nós já temos lá, de 40 megawatts e o distrito com outros 20. Isso daria uma geração de 318.484 megawatts hora. Só que aí aquela nossa despesa que era da ordem de 14 milhões por mês, ela vai passar a ser 39 milhões e 400. O que altera aqueles 170 milhões por ano para 473 milhões. Isso num cenário em que nós estejamos recebendo energia da Venezuela. No próximo cenário, se nós não tivermos mais essa energia, que é aqui o cenário 2, o mesmo mercado entra aí um pouquinho mais porque tem o consumo interno da Eletronorte, que nós vamos ter que injetar energia na subestação da Eletronorte. A geração térmica passaria a ser então do total dos 122 megawatts médios e nós passaríamos a necessidade de gerar todo aquele mercado de 1 milhão e 66 megawatts médios. Ora, o que passaria os custos dessa nossa operação para algo em torno de quase 93 milhões ano, mês, o que daria 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 112 de despesas ano, com combustível e com o custo de operação e manutenção dessas máquinas. Bem, senhores, essa é a situação de uma empresa que tem um cenário que será necessário nos dois cenários. O abastecimento inicial, para isso nós tivemos que disponibilizar lá tancagem da ordem de 9,7 milhões de litros no valor aproximado de 29 milhões. Alguém tem que passar no posto e encher esse combustível, esse tanque desse carro. Ele vai começar a andar, o tanque tem que estar lá cheio. Nós não temos 29 milhões para colocar lá para encher esse tanque. Os custos FIC de operação e manutenção da usina montam a 16,7 milhões mensais. Nós não temos esse dinheiro também sequer para pagar o aluguel das máquinas, que fará gerar. Porque, vejamos, o faturamento mensal da Boa Vista é de ordem de 20,6 milhões e a arrecadação, então, chega a 17 milhões a arrecadação líquida. Ora, a parcela A da empresa, nesses 20, é 15,5 milhões e a parcela B é 5,1 milhões. Então, perceba, se nós tivermos que tirar esse dinheiro da parcela B, o cenário 1, ele é 8 vezes a parcela B faturada. O cenário 2, ele é 18 vezes a parcela B faturada. Temos condições de manter isso? Não temos. Então, o que nós estamos pedindo aqui é, e até para já aproveitar a oportunidade aqui para dizer que neste mês de março que passou, quase tivemos na demanda máxima que essa energia ia ser necessária rodar lá. Mas, nas nossas previsões de mercado, agora, para abril, certamente nós vamos precisar dela e de agosto para frente, direto até o final do ano. Então, o que nós estamos pedindo é que seja excepcionalizada a regra. Entendemos que o aspecto legal da CCC é reembolsar despesas. Reembolsar significa fazer antes. Agora, como é que me é imputado a uma distribuidora de energia cuja a ANEL é responsável tanto por uma parte que é a modicidade tarifária, que a gente sempre ouve falar, mas também é responsável pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. E como é que o poder concedente nos imputa despesas dessa ordem e não diz para a gente de onde vai vir a receita? Nós não temos esse valor. Então, simplesmente, eu posso dizer se tiver que despachar aquelas usinas, não vai despachar. Nós não temos combustível para colocar nos tanques. Essa é a situação real para a qual nós pedimos, então, o engajamento da agência para nos ajudar junto a isso, se não for a solução aqui, que seja junto ao Ministério. Pedimos aqui as pessoas da imprensa que estão aí que digam isso que nós estamos dizendo porque isso é público, é notório e se precisar efetivamente a energia em Boa Vista, nós não vamos ter como rodar. Ok? Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria considera que o pedido da concessionária encontra óbice legal na Lei nº 12.111, 2009, que estabelece a sistemática de reembolso da CCC. Eu vou retirar de pauta o voto. O voto condutor é no sentido de simplesmente analisar os aspectos de ressarcimento e, consequentemente, seria negar o pedido. eu quero aprofundar mais um pouco essa questão porque, como foi apresentado aqui na sustentação oral, realmente não tem, então tem que ter uma outra solução e eu pretendo estudar mais um pouco esse assunto. Ok, então retirado o processo de pauta, o próximo item. O próximo item.